O Brasil registrou em julho o quarto mês seguido com saldo positivo na geração de empregos. Mais de 43 mil vagas com carteira assinada foram abertas segundo o Ministério do Trabalho. O anúncio é na verdade um pedido desesperado por emprego. Depois de mais de dois anos na busca por uma vaga, o jeito foi pedir ajuda nas ruas. Fazia diversos processos seletivos, no final não contratava porque não tinha experiência. Então eu resolvi fazer a faixa. E não é que deu certo? O sonho de vestir o jaleco branco virou realidade e de ter a carteira assinada também. Gleciane começa a trabalhar como enfermeira daqui a uma semana e a atitude, conto mais que a experiência. Para nós na verdade o principal objetivo é o que? É que a pessoa tenha um comportamento de fazer, porque é questão técnica que eu consigo desenvolver. Agora o comportamento e a atitude que a pessoa tem não. Entrar para o seleto grupo de trabalhadores formais é o sonho de muitos brasileiros. Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o Caged, mostram que no mês de julho o número de contratações superou o de demissões. O saldo no período foi de 43 mil empregos criados. Foi o quarto mês seguido com resultado positivo. Sete setores da economia contrataram mais do que demitiram. No topo da lista, como é de costume, está a construção civil com mais de 18 mil vagas de trabalho. Na sequência estão os setores de serviços, indústria de transformação e comércio. Só a administração pública teve saldo negativo de vagas. Está faltando um pouco de arranque, está faltando um pouco de medidas de curto prazo que deem já um aumento da demanda agora, que é capaz de aumentar a produção e que seriam sustentados por essas mudanças de longo prazo, com as reformas que vêm acontecendo. A irmã da Gleiciane, que mostramos no início da reportagem, faz parte do grupo dos que procuram um emprego. O meu sonho agora é receber a ligação e falar, Iris, vem aqui que chegou o seu momento que nós vamos te contratar.